Por uma ação ilegal, Rio Branco perdeu um de seus patrimônios históricos. O imóvel que pertence aos herdeiros da família de Jorge Félix Lavocat foi destruído na madrugada desta quarta-feira. A casa, localizada nas proximidades do bairro da base, foi tombada em 2000 pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre, instituição que é vinculada ao sistema nacional. O Ministério Público Estadual e Departamento de Patrimônio Histórico do Acre já estudam medidas para punir os responsáveis pelo crime.